Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius, festinha da IGN. É, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanius, preparando-se para a festinha da IGN, porque nós temos aí possíveis novidades vindo de Mortal Kombat neste evento, rapaz. Eles anunciaram o IGN FanFest 2021, que vai acontecer nos dias 26 e 27 de fevereiro. Eles apresentaram uma line-up para a gente ali e nós estamos bastante desconfiados dos conteúdos que virão, principalmente de Mortal Kombat. A gente vai mostrar para vocês o que está rolando, vocês vão entender daqui a pouquinho, direitinho aí, e vocês vão começar a pensar como nós nesse quesito aí. Mas antes de continuar, se você curte o nosso trabalho aqui no Meio Lua, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam, está rolando o sorteio de um gift card de 100 reais para todas as plataformas ali que vocês quiserem, na verdade. Não são todas não, tá? Vocês podem escolher entre Playstation, Xbox, Google Play e Steam, caso você ganhe. E o que você precisa fazer para poder participar, Alanius? Só dar um sub lá no canal, está suave, não precisa de mais nada além disso. E no dia do sorteio não precisa nem estar na live. Exatamente, cara. Sim, é só acessar a nossa plataforma roxinha, que o link está aqui embaixo no comentário fixado, nosso Swift, entendeu? E mandar um sub lá, se você tiver o Prime Vídeo, você pode vincular a sua conta da Swift e dar um sub de graça, cara. Você não paga nada e vai concorrer a esse gift card de 100 reais de qualquer maneira. Basta você dar um subzinho lá e a gente atingir a nossa meta de 35 subs. Estamos com 27 no momento. Então, contamos com vocês e olha aí, hein? Giftzinho gostosinho de 100 contos. Alanius, antes de a gente começar a falar do FanFest aqui, vamos só passar rapidamente sobre um ponto que nós vimos aí acontecendo essa semana. E a gente esperou um momento propício para a gente poder comentar que os atores do filme do Mortal Kombat, eles vieram a público falando que aquele perfil que a gente mostrou num vídeo recente aí, da data do trailer do Mortal, do filme do Mortal, ele era fake. Perfil do Todd Garner, entendeu? E assim, a gente achou um tanto estranho, mas obviamente se eles estão comentando é porque realmente é fake, é parada, entende? E por que eu falo que a gente achou meio estranho? Porque ele estava exatamente com o mesmo nome de usuário. Vocês viram lá, a gente mostrou para vocês no vídeo do Todd Garner quando ele estava utilizando antigamente. Então, isso leva a crer que ele realmente excluiu o Twitter dele, zerou a parada mesmo ali e tal, habilitando assim aquele account para outra pessoa pegar. Então, deve ter sido isso que aconteceu. Então, aquela informação lá que nós passamos do MK, Red Band Trailer ou então Reboot, como comentaram depois aí também, né? Com aquela data, então não é verdade. No entanto, vamos falar do FanFest agora porque isso aí deixa a gente com a puga atrás da orelha, né, cara? Exatamente, cara. Vamos aqui, eu vou trocar minha tela rapidinho para a galera entender o que está acontecendo. A gente vai mostrar para vocês tudo na íntegra, cara, dessa notícia aqui, da IGN, desse anúncio para ser mais específico. E olha só o que eles dizem aqui, manos, ó. Ou seja, eles vão destacar ali para a gente tudo o que há de mais assim aguardado antecipadamente neste ano, entendeu? No meio do entretenimento, dos jogos. Aí eles continuam falando aqui, ó. O evento será transmitido no site da IGN, plataformas sociais e de vídeo, redes sociais no caso, né? Aplicativos e até mesmo na sua TV Samsung. E não se trata de notícias, exclusividades e uma espiadinha. O IGN FanFest é tudo para os fãs. Então, rapaz, eles colocaram um pouco mais para baixo, como vocês podem ver aqui na notícia, uma lista ali de um line-up que eles vão trazer nesse evento para nós. E nós temos algumas coisas bem interessantes aqui, ó. Batman Beyond, que vai ter reunião do elenco e tal e uma mesa redonda. Bethesda Deathloop. Olha aí aquele joguinho da Bethesda que está chegando aí, que parece bastante interessante. A gente vai ter um gameplay exclusivo muito provavelmente ali. Olha só, Warner Bros. Pictures aparecendo com Legendary Pictures aqui, falando de Godzilla vs Kong. Aí tem Amazon Prime Video Invincible. Netflix aqui, ó. Jupiter's Legacy, Shadow and Bone. Zack Snyder, Liga da Justiça, o trailer que ele vai trazer finalmente para nós. E aí, cara, nós temos esse dizer aqui no fim, ó. And more surprises. Então, assim, a gente sabe que o trailer do filme do Mortal Kombat vem agora em fevereiro. Já disseram isso, um perfil oficial da Warner aí, entendeu? E aí, cara, esse evento acontece nos dias 26 e 27. Esse é um momento propício para poder mostrar um trailer do filme do Mortal Kombat, porque, cara, a Warner está participando. Ela vai levar ali o Godzilla vs Kong, para poder falar sobre ele e tudo mais. Então, pode ser que nesse meio do caminho, esse more surprises ali, depois, seja, por exemplo, um trailer do filme do Mortal Kombat, e quem sabe, Alanios, até alguma novidade de Mortal Kombat 11, cara, aparecendo de surpresa, assim, de supetão. É um ótimo momento, um ótimo cenário para isso acontecer, né? E a IGN não deixa passar esse tipo de coisa. Ela adora uma exclusividade. A gente já viu várias coisas que saíram, inclusive do Mortal, que teve a parada do IGN First, que a gente conhece, né? Não sai primeiro lá, ninguém pode encostar no conteúdo e tal. É deles, eles adoram esse tipo de coisa. Então, é um cenário muito interessante, principalmente para a IGN, esse festival, para poder trazer conteúdos exclusivos do Mortal Kombat. E eles sabem que tem muita gente querendo ver o trailer. Tem muita gente ansiosa. Tem muita gente procurando informação a respeito. Quer saber como é que está o filme. E aí a gente volta lá naquele perfil fake, porque ele jogou uma data ali que, por sinal, coincidiu com essa parada. Isso me leva a pensar que, talvez, a quem criou aquele perfil fake sabia da parada e soltou ali, sabe? Vazou de propósito a notícia ali, na moral. Exatamente, cara. Porque, assim, é muita coincidência, como disse o Alanios, entendeu? O negócio acontece, o FanFest, né, da IGN, no dia 26, que é exatamente a data que eles colocaram naquele perfil fake do Todd Gardner lá. Então a gente ficou, tipo, ué, ué, mano, será? Entendeu? Alguém quis dar uma, assim, de, tipo, pô, deixa eu jogar isso dali pra galera, mas usando um nome que não é meu, pra não me entregar, obviamente. E esse negócio que o Alanios comentou da exclusividade da IGN, no Mortal Kombat 11 já aconteceu. Eles pegaram um trailer, antes do jogo lançar, se eu bem me lembro, e eles fecharam um contrato de exclusividade com a NetherRealm ali, com a Warner, pra poder lançar no site da IGN primeiro, pra depois, ali, acho que de um dia, alguma coisa do gênero, sair em vários lugares. Não foi o Mortal Kombat 11, não. Lembrei, foi do Scorpions Revenge que eles fizeram isso. Se a gente for ver aí, essa questão que a IGN tem por gosto, mesmo que foi só com o Scorpions Revenge, mesmo que tenha sido, é uma animação relacionada ao Mortal Kombat. Sim. Entendeu? Então o filme entra na mesma categoria daí. Mais fácil ainda deles quererem a exclusividade, né? E eu acredito, mano, que a IGN tenha, de fato, feito novamente um contrato com a Warner ali, assim como essas outras empresas que eles estão trazendo aqui na sua line-up, pra poder trazer pra esse FanFest, entendeu? Pra apresentar esses trailers pra gente, esses first looks de gameplays, trailers de filme e tudo mais, em primeira mão no site deles, pra eles poderem ganhar bastante acesso, entendeu? Eles têm cacife pra isso. Eles têm grana pra isso. Eles já fizeram outras vezes e estão fazendo de novo, mano. Estão aproveitando essa onda do início do ano aí, ó, que vai vir muita coisa junta agora. A partir do mês de março, abril ali, vai ter bastante coisa. O filme do Mortal Kombat já lança em abril. Então, cara, eles estão aproveitando a mesma oportunidade, na minha opinião. E eu acho que vai ser essa aí a data, viu, mano? Do trailer do Mortal Kombat, do filme. E talvez a gente ainda veja alguma coisinha do Mortal Kombat 11, porque já tem bastante tempo, desde novembro, que a gente não tem novidade do jogo. Pra gente, tem um Combat Pack 3 no horizonte aí. E muita gente especulou que esse Combat Pack 3 poderia ser anunciado no mês de março, alguma coisa assim. Era a data que eles colocaram pra poder mostrar o conteúdo. Mas quem sabe, na IGN, eles não aproveitam o embalo e mostram alguma coisa também do filme e do jogo. Eu acredito que, dessa vez, a gente deve ficar de olho. A gente sabe, dessa vez, que a Warner tá envolvida. A gente sabe que esse é um momento propício. A gente sabe, porque eles falaram que ia sair em fevereiro, né? A IGN gosta de um exclusivo. Então, tá tudo muito bonitinho pra coisa acontecer. Se não acontecer ali, mano, eu não sei quando. De verdade. E é aquilo, Alanios. Eles disseram que ia sair em fevereiro, certo? Dia 26, cara, vai faltar o quê? Dois dias pro mês acabar. Se eles não mostrarem até lá, é ali, mano. Não tem jeito. Se não mostrar até dia 27, não vai mais, porque acabou o mês. Sim, mas como sempre a gente gosta de dizer aqui, a gente vai ficar de olho no FanFest, quando ele acontecer e tudo. Mas sempre dando aquela segurada na expectativa pra não se frustrar. É sempre bom a gente dar aquela regulada ali na expectativa, ficar de boa, entendeu? A gente acredita que vai acontecer ali, sim, se eles não lançarem alguma coisa antes pra nós. Se eles não revelarem alguma coisa antes. Mas vamos segurar aí as expectativas. FanFest daqui a pouco tá chegando aí, mais ou menos umas duas semanas. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham disso, cara, desse evento? Vocês acham que vai ser essa a data-chave pra gente poder ver, de fato, finalmente, um trailer do filme do Mortal Kombat aí? Ou até mesmo um conteúdo do jogo junto? Ou só um conteúdo do jogo? Deixa aqui embaixo a opinião de cada um de vocês. e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se eu desmolhado, golpinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma